Hoje vou mostrar um vídeo um pouco diferente. Você vai conhecer a feira camponesa instalada na Praça da Faculdade. Vários agricultores de diversos municípios do estado se reúnem algumas vezes durante o ano e trazem seus produtos, trazem animais, que instalam a fábrica de farinha de mandioca, que é a conhecida Casa de Farinha. E tudo isso eu vou mostrar neste pequeno vídeo. Se no final você gostar, curta e inscreva-se. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.